Receber cura, milagre, instauração Aleluia Oh, aleluia Deixa-me tocar em ti Se tuas vestes eu tocar Sararei Desprezível vou ficar E te clamar Até o Senhor me ouvir E me curar Até o Senhor chamar E me sarar Vamos lá? Aleluia Deixa-me tocar Em ti Se tuas vestes eu tocar Sararei Desprezível vou ficar E te chamar E te chamar Até o Senhor me ouvir E me curar Até o Senhor chamar E me sarar Deixa-me 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 tocar Deixa-me tocar Deixa-me tocar Em ti Se tuas vestes eu tocar Sararei Desprezível vou ficar E te chamar E te chamar E te chamar Senhor Que me livra Que me livra Que me livra da prisão interior Aleluia Que me chamar Que me chamar Que me chamar De investidor A tua graça A tua graça já me alcançou O meu altar O meu altar levantarei A ti Senhor Deixa-me tocar Em ti Senhor Se tuas vestes eu tocar Sararei Desprezível vou ficar E te chamar E te chamar Até o Senhor me ouvir E me curar Até o Senhor chamar E me curar Vamos dizer Não existe Deus como nosso Deus Amém Aleluia Vamos lá Não conheço Deus igual a ti Que me sara e liberta-se Quem me livra da prisão interior Que me chama Quem me chama Mas de investidor A tua graça já me alcançou O meu altar levantarei E a tua graça já me alcançou 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 á me alcançou E a tua graça já me alcançou E a tua graça já me alcançou Aleluia Obrigado.